Bem, sejam todos bem-vindos, uma satisfação tê-los conosco nesta reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão, hoje dia 18 de maio de 2022. Vou pedir ao Jefferson Cunha para presidir a reunião. Por favor, Jefferson. Obrigado, Gilberto. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos desenvolvam na sua luz efluídos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer. Para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos nos fortalecer para praticar o bem. Uma boa noite a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Como de hábito, vamos seguir um modelo de apresentação de reflexos que são preparados através dos kits que são organizados pela sede mundial. Esses kits constituem pensamentos que foram transmitidos na sede mundial do racionalismo cristão, sejam de pessoas presentes ou de espíritos já livres da matéria, e são trazidos aqui para que nós possamos fazer comentários sobre os princípios, ensinamentos, conceitos do racionalismo cristão. O primeiro reflexo diz assim, se eu soubesse que existia vida após a morte do corpo físico, não teria praticado tantos erros, pensei que iriam para o túmulo junto comigo, mas segundo vocês, existe uma lei que vai me processar, não em termos judiciais, porém morais, pelos maus atos que cometi e que não foram poucos. Bem, este pensamento traduz uma desorientação completa sobre as verdades da vida espiritual. Muitos imaginam que, quando transgridem regras em busca de objetivos materiais imediatos, estão de certa forma, dando uma satisfação à sua inteligência, ao seu raciocínio e, com isso, manejando com competência todas aquelas suas qualidades que eles entendem ser adequadas e necessárias para o uso cotidiano. Mas aí eles aprendem no racionalismo cristão que existem meios lícitos, adequados, apropriados para uma convivência e que devem ser utilizados, sim, no dia a dia. Mas aí ele não sabia que isso, todos os equívocos cometidos, teriam as suas correções, os seus resgates nos momentos próprios. Só que ele se refere que seriam processos não judiciais, mas processos morais. A palavra processo por si só, dentro dos mecanismos da vida física, induz a um pensamento de que existe uma regra, uma organização em que um acusa, um defende e o outro julga. Em verdade, quando o espírito chega no seu mundo de origem, só existe um acusador, um réu e um julgador que é ele próprio. Ele, sim, vai fazer uma avaliação de tudo quanto participou aqui na vida física, ver os equívocos que cometeu. Embora ele tenha consciência íntegra, porque é um atributo do espírito, nos mundos de estágio, nos mundos de origem, não existem aqueles aspectos enganadores, sedutores do mundo físico. Lá não existem todos aqueles apelos para as conquistas materiais. E por isso, o que predomina é a espiritualidade. E nessa realidade, então, para ele nova, ele vai entender os erros que cometeu. E então é ele mesmo quem vai se submeter a uma nova etapa de um processo de desenvolvimento para corrigir aquilo que foi feito de forma errada, pelo próprio livre arbítrio dele, pelas crenças, pelas convicções que ele imprimiu na sua vida física. Então, o processo moral é todo revestido de uma própria autoreflexão exercida pelo espírito nos mundos de pureza astral, onde não existe, como dissemos, nenhum tipo de interferência. Todos estão rigorosamente no mesmo grau de evolução. Exatamente por estarem num mundo em que não existem todos os atrativos do mundo físico, eles conseguem, então, atrair intuições dos espíritos que estão um pouco mais adiante do que eles, estão mais evoluídos. E com essas intuições, eles se inspiram a criar novas estratégias para uma nova estada nesse mundo e trabalhar pela sua evolução espiritual. Grande foco vida do universo. O segundo pensamento refletido diz assim, Ele deu um bom salto qualitativo em sua vida pessoal, depois que conheceu o racionalismo cristão. Antes tudo era dificuldade. Agora frequenta esta casa na medida do possível, estuda os livros publicados, põe em prática o aprendizado que já traz no âmago, vendo as coisas com mais clareza. As vezes as pessoas, no afã de resolver suas questões particulares, seus problemas pessoais, suas tarefas de trabalho, enfim, todos os envolvimentos comuns do mundo físico, por vezes e não são poucas vezes, induzem as pessoas a perderem grandes oportunidades na vida. E uma grande chance de o ser humano se esclarecer e buscar a razão de tudo o que acontece à sua volta, e no mundo, é a chance de conhecer o racionalismo cristão. Este reflexo foi de uma pessoa que via o mundo somente com as dificuldades. E depois que aprendeu os ensinamentos que Luiz de Matos codificou há 112 anos e começou a colocar em prática, viu que tudo se modificou para melhor. Mas isso não quer dizer que deixarão de existir dificuldades. Elas fazem parte da vida. É um mundo de aprendizado, é um mundo escola. O fato é que as pessoas esclarecidas começam a enxergar essas dificuldades não mais como uma punição, como um castigo, como uma perseguição divina, seja lá o nome que queiram dar, mas sim uma grande lição a ser assimilada para que, primeiro, não incida de novo nos equívocos já cometidos e que possa, através do seu exemplo, da sua valentia, do seu denodo em buscar superar as contrariedades, servir também de exemplo para as pessoas. A oportunidade que a todos é acessível de conhecer o racionalismo que estão, proporciona, dentre tantas facilidades, de tantas coisas boas, aquela que faz com que as pessoas conheçam a si próprias. Como dissemos logo no início, o dia a dia reclama muitas atitudes, muitas ações, pensamentos. E falta muito pouco tempo para que as pessoas consigam parar para meditar, refletir, porque estão sempre envolvidas por questões do mundo físico. Quem consegue entender que, na sua aura serena, tranquila, consegue conectar-se com outras que estão no mesmo patamar de tranquilidade, que também desfrutam da mesma serenidade, que, portanto, reforça o seu estado de alma e que também sabe que, quando se perturba, quando se preocupa, quando se aborrece, a sua aura, aquela que tem uma habitualidade mais presente, perde força para dar lugar a uma aura que está repleta de insegurança, de incerteza, de dúvidas, medo, egoísmos. E vai se aliar a quê? Vai se afinizar com o quê? Com pensamentos idênticos. Então, faz todo sentido quem estuda o racionalismo cristão entender que isso, de certa forma, é regular de um processo num mundo de aprendizado. Porque, quando ele se perturba pela preocupação, ele vai buscar o quê? Tentar voltar àquela serenidade, àquele equilíbrio. E por que isso não acontece? Exatamente porque ele está numa situação em que luta com a sua parte serena, equilibrada, com aquela parte que está lhe perturbando. Essa luta causa dores, causa sofrimentos. E ele entende que isso é regular, que isso faz parte da vida aqui na Terra. Como bem disse Luiz de Matos, lendo o capítulo Força e Matéria e o capítulo Aura, os amigos entenderão com total segurança o que queremos dizer. É que a força atua onde tem resistência. Se ele luta para voltar à serenidade e tem a resistência daquelas perturbações, isso causa sofrimento, dores. Mas faz parte. A dor não é totalmente contrária ao prazer. Ela tem a sua estrada própria, ela tem o seu caminhar individual. Quem aprende essas realidades, essas verdades, encara as dificuldades da vida com muito mais segurança, com muito mais confiança e, portanto, se torna mais feliz. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. O terceiro reflexo diz que ela vive um verdadeiro drama de consciência. Tem bom emprego e dois filhos pequenos que ficam entregues a babá durante o dia, a semana inteira. O marido pode sustentar a casa sem que ela precise de trabalhar fora, mas está dividida e se cobra para decidir entre a educação dos filhos e o emprego de que tanto gosta. Não sabe exatamente o que tem que fazer. E nós vamos dizer o seguinte. Todos nós, indistintamente, precisaremos em algum momento da nossa vida aqui no mundo físico externar o sentimento de carinho, de amor, de afeto que trazemos em nós porque é uma qualidade própria da alma. Felizes daqueles que conseguem exteriorizar este sentimento. A mãe terá a possibilidade de estar próxima aos filhos, de estar transmitindo segurança principalmente, educação, carinho, amizade, que eles precisam experimentar no calor envolvente de uma mãe. A babá cumpre metas, é remunerada para isso. Algumas até vão um pouco além das suas prestações regulares de trabalho. Conseguem também transmitir carinho. Mas o aconchego, o amor de mãe, aquela dedicação é própria do espírito de quem projetou aquela situação. Então vejam, existem dois campos fluídicos a serem conectados. O primeiro, em que uma mãe vibra pela educação, pelo afeto, pela formação de um ser humano que vai preparar sua personalidade para enfrentar cenários diferentes. Mas ele tem uma bagagem? Sim, aquela criança tem uma bagagem espiritual. Mas formada em outros cenários, em outros momentos do seu desenvolvimento. Agora conta, e muito, com os ensinamentos da mãe para que possa estar, de novo, formando uma personalidade própria para os novos cenários, os novos ambientes, se desenvolver. E o outro campo de conexão, o trabalho de que tanto gosta. As pessoas, quando atuam com esmero, com dedicação, com competência, vibram com campos relacionados a todas essas atividades científicas, culturais, artísticas, industriais, técnicas, porque é um trabalho. O fato é que, nesses campos relacionados ao trabalho, aqueles pensamentos ali já são pensamentos treinados, preparados, que partiram de seres que já trazem em si um objetivo. E que também emanaram pensamentos daquela mesma linha que se conectam com o da mãe, que também quer trabalhar e ser feliz na realização dos seus trabalhos. Porém, ela precisa também lembrar que existe o campo dos pensamentos vibracionais em que vão ser conectados o quê? Amor, afeto, dedicação, carinho. Coisas que somente a mãe poderá transmitir. Disso tudo resulta, claro, que o resultado é meio que óbvio. O livre-arbítrio será sempre exercitado e todos os amigos já perceberam quais são as melhores escolhas a serem seguidas. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Agora nós vamos ouvir uma orientação do presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues Presidente astral do racionalismo cristão Ao contemplarmos a história da humanidade constatamos notável progresso material decorrente do desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento humano como o das artes cênicas e musicais das ciências sociais e humanas da tecnologia da informação bem assim dos significativos avanços da medicina que propiciam melhores condições de vida e maior longevidade às pessoas ainda que se observem muitas desavenças entre elas. O grande avanço material até agora conseguido resulta do progressivo desenvolvimento espiritual da humanidade. Espíritos de elevado nível de evolução vêm a este planeta de forma ordenada e sistemática. A imensa capacidade de concepção que já possuem e as intuições que recebem dos campos astrais superiores proporcionam as melhorias materiais a que nos referimos. Ainda que a humanidade tenha muito o que percorrer em termos de evolução espiritual todo o progresso material hoje observado na Terra é consequência da manipulação de matéria densa pelos espíritos que transitam no planeta inclusive a do corpo humano no qual assumem e a que dão vida através do corpo fluídico a fim de aprimorar seus atributos e suas faculdades e evitar os erros cometidos em existências passadas. É fato que a verdadeira vida é a espiritual. Logo, a chamada e efêmera vida material deve ser conduzida com pensamento bem vibrado adequado o uso do livre-arbítrio e emprego correto dos atributos espirituais. Todos têm deveres a cumprir trabalhos a realizar mas sem jamais esquecer que o lado material do viver terreno é o meio de que dispõe o espírito para evoluir neste planeta. O núcleo familiar é onde tudo principia pois é nele que os espíritos se encontram em corpo humano. Então, todos os esforços devem ser feitos para manter a união, o diálogo e o respeito entre os seus componentes. Os filhos devem ser educados pelos pais à luz da espiritualidade e dos bons exemplos desde cedo. Os acontecimentos, pequenos que sejam no próprio lar, na escola ou no convívio com os coleguinhas devem ser aproveitados pelos pais na educação dos filhos ministrando-lhes lições úteis que as crianças e os jovens irão utilizar quando forem adultos. Os filhos não necessitam estar o tempo todo ao lado dos pais para que lhes satisfaçam a vontade sem limites. Eles precisam de pais que lhes ensinem a ser educados, amáveis e tolerantes. Noções de honradez, honestidade, coragem e justiça muito facilitarão suas vidas no futuro. Esclareçam-se espiritualmente, disciplinem o viver, eduquem os pensamentos, dominem as emoções, apliquem a força de vontade para resistir aos vícios e aos desejos intemperados. Utilizem a faculdade do livre-arbítrio sempre voltada para a prática do bem, pois, se a dirigem para o mal, irão prejudicar a si próprios. Reservem alguns minutos do dia para auto-refletirem sobre suas vidas, preferencialmente antes da limpeza psíquica no lar. Ao olharem para dentro de si mesmos, verifiquem como reagem diante dos problemas e das situações que enfrentam, mesmo que sejam coisas simples. Observem o convívio bom ou mal resultante das relações humanas. Avaliem as experiências e lições de vida que o planeta Escola Terra oferece, pois tudo o que acontece às pessoas tem sua razão de ser. Nada lhes acontece por acaso. O esclarecimento é muito útil aos seres humanos na luta pela vida. Façam a limpeza psíquica em seus lares, nos horários recomendados. Uma prática que beneficie a todos, inclusive crianças, para que tenham viver mais ameno, com saúde, paz e prosperidade, os componentes da felicidade que é possível conquistar neste mundo de escolaridade, aproveitando bem a existência física do espírito na Terra. Ao chegarem aos seus campos de estágio, irão avaliar o nível espiritual em que estão, o que fizeram de positivo e o que necessitam refazer em novas existências, se for o caso. Humberto Rodrigues Agradecer a presença de todos, uma alegria estarmos aqui com vocês e convidá-los para a nossa próxima reunião pública presencial da sede mundial, sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos. E a nossa reunião pública à distância na próxima quarta-feira. Grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso e até a volta. Agradecer a todos,